Oi, como é que você tá? Eu sou a Nádia Schwing, eu é locutora publicitária e especialista em locução natural e conversada. Seja bem-vindo ao meu canal. Você tá prestes de começar a ver o projeto 10.08, os melhores momentos da minha mentoria ao vivo, que acontece de segunda a sexta às 10 e 8 da manhã nas minhas redes. Eu sou locutora publicitária e especialista em locução natural e conversada. Eu ajudo pessoas e marcas a começarem, se conectarem e venderem mais com a voz. E se você quer participar de um grupo no Telegram, um canal no Telegram, onde eu compartilho insights diariamente, acessa aqui na descrição desse vídeo, tem um link pro Novas Vozes. É um canal exclusivo, onde eu compartilho insights inéditos e algumas coisas que eu tiro do projeto 10.08 pra vocês com exclusividade. Então, clica aqui embaixo e participa do Novas Vozes. E agora, fica com os melhores momentos do 10.08. Bora! Mas me fala, qual que é a tua dúvida? O que você quer conversar comigo hoje? Assim, eu tenho acompanhado vocês falando bastante sobre a questão de montar os estúdios em casa, né? Quanto tempo leva pra construir esse material que é feito, que eu vi vocês postando? Tem também a questão dos valores, né? O Jeff fala muito, pelo que eu vejo você contar, de preços e de microfones e qualidades. Quais seriam os indicadores pra você ter uma avaliação boa em relação a esse tipo de produto? Porque é caro que é bom, né? Verdade! Mas assim, ó, quando a gente fala de microfone, normalmente os mais caros são os melhores mesmo, tá? Nesse caso. Mas existem outros tipos de material e marcas diferenciadas. Vamos ser honestos, né? Nessa pandemia, as coisas subiram muito de valor. Com esse dólar, nesse preço, houve um problema mundial, tá? Não é só no Brasil, aconteceu em todos os países. As fábricas pararam de produzir. Tanto a Neumann, quanto as fábricas de outras marcas da Hold, da Samsung e os fabricantes das peças que fazem esses componentes, que são chineses, por exemplo, pararam de trabalhar. Então, assim, foi uma onda, né? Parou de produzir a peça, que parou de enviar a peça pra montadora do microfone, que parou de fazer o produto, que daí foi acumulando. E o que que aconteceu? Aconteceu um fenômeno mundial. Todas as pessoas que tinham capacidade, que atendiam em estúdios presenciais, que gravavam em grandes estúdios, tiveram que remanejar e comprar um microfone. Para o home office. Exatamente, para trabalhar home office. Tanto dubladores, quanto profissionais de audiodescrição, profissionais que trabalhavam só com audiolivro. Todas as áreas. Em todas as áreas, o que que teve que acabar acontecendo? Esses profissionais tiveram que remediar, de certa forma, e tiveram que trazer tudo para suas casas. Então, teve uma escassez no mercado. E aí, o que que acontece quando não tem produto? O preço vai lá no céu, né? Então, a gente tem um módulo no nosso curso, no Locução Essencial, que o Jeff aborda tudo, o Jeff ensina até pesquisar, microfone e tal. Aí, os nossos alunos, quando entraram, falaram assim, pô, prof, mas tá muito caro. A gente não sabe mais o que fazer, porque a gente não acha esses kits que o Jeff tá recomendando mais. E eles estão fazendo o quê? Eles estão aguardando um pouco, dar uma melhorada, porque já começou a aquecer, já começou a voltar, os produtos já começaram a chegar, as fábricas já estão fabricando novamente. Só que aí, o que que acontece? O Brasil fica por último, né? É verdade. Vai entregar primeiro para onde? Vai entregar primeiro para a Europa, vai entregar primeiro para os Estados Unidos, vai entregar primeiro para os países que têm mais prioridade. O Brasil, querendo ou não, é um dos principais da América Latina, mas vai ficar lá em terceiro, quarto, para receber esses equipamentos, tá? Então, assim, minha dica para você. Aguarda um pouco dar uma melhorada nesses preços. Você pode começar com o microfone de entrada, que pode ser um USB, que lá na gringa, por exemplo, o que a gente recomenda é o Samsung C01 Pro. Vou até te mostrar, ó. Esse Samsung é o que eu tô usando aqui, ó. Ele é um ótimo microfone de entrada, de entrada que eu digo para você começar, né? Para você começar a atender, começar a fazer trabalhos menores, enfim. E aí tem o AT2020, que é da Audio Técnica, também USB. E aí, a partir desses, a gente recomenda sempre, se você não for comprar um USB, que é o custo-benefício melhor do mercado, você compra um condensador bom com uma placa boa, que aí já aumenta o valor, né? A gente sempre diz que ter uma placa e um bom microfone é o ideal para o locutor ou para qualquer profissional da voz. Porque esse aqui, ele tem a placa dentro dele, né? Então, o processamento dele não vai ser tão bom. Ele, normalmente, tem um chiadinho bem de fundo, que é natural dos microfones USBs, tá? Isso é tratado? É, a gente consegue tratar, o produtor consegue tratar, enfim. Porque não é muito função do locutor tratar. Mas a gente ensina também no curso essa parte de tratamento, de passar um plug-inzinho para tirar e tal. Porém, o ideal é você gravar e entregar teu áudio para o produtor e o produtor faz a mágica dele. A não ser que você vá fazer produção, tá? Entendi. E aí, o que eu te digo? O ideal, pega um microfone de entrada, você pode pegar o próprio AT2020 sem ser o USB, com uma plaquinha da Behringer. Tem alguns kits. Tem um kit da Focusrite, que o Jeff recomenda, que ele é muito legal. Ele já vem com a placa, que a Focusrite é uma das melhores. Ele já vem com a placa, ele tem o microfone e ele ainda tem o fone. Então, assim, porque é um kitzinho para você já começar. Sim. Então, é um kit super recomendado esse. O Jeff, nós temos alguns alunos que compraram, inclusive a Dani Tukushi. Que compraram. Que a Dani Fetutia comprou. E o áudio dela está excelente. O segredo não está no equipamento. O segredo maior está na tua acústica. É onde você vai gravar, é onde você vai fazer a captação desse material. É isso que as pessoas, às vezes, elas se preocupam muito com o valor do microfone, com o microfone que elas vão comprar. E isso não é o que vai fazer verão. O que vai fazer verão é você ter um lugar para gravar, que vai ter uma boa captação. Que vai ter menos ambiência, menos eco, menos reverberação, sabe? Para que o teu áudio seja captado com qualidade. Por quê? Se você não tiver esses problemas, o produtor faz milagre. Ele faz, ele consegue melhorar teu áudio. Agora, se você tiver problema de reverberação e coisas desse gênero, aí não tem o que o produtor fazer. Cada vez que ele mexer no áudio, vai piorar mais o áudio. Minha dica para você. O tempo que a gente leva para fazer uma... A gente tem uma cabine improvisada, que é uma cabine feita com PVC e tecido de edredom, que é poliéster. É tipo um tecido metalacê, eu acho que chama. Sabe aqueles tecidos que você faz coxinha de cama? Sim. É aquele tecido. A gente tem uma improvisada. Se você morar num lugar onde você não tem... Por exemplo, uma rua que não passe muito carro, que seja uma rua sem muita circulação, um lugar que não tenha muito cachorro latindo... Difícil. Muito vizinho tocando funk, sabe? Você pode ter uma cabininha improvisada. Essa cabininha improvisada, você faz um quadrado com PVC e aí você faz uma capa com poliéster e você... Cara, ela trata o áudio. Não vai isolar, óbvio, né? Porque o barulho vai passar. Mas ela vai tratar as ondas de áudio e vai melhorar muito a sua captação. Então, é uma coisa que você pode fazer. Você pode ir ali na loja de material de construção e resolver o teu problema em meio dia de trabalho. Com 300 pila você faz. Eu tenho uma aluna que o sogro dela improvisou pra ela. Inclusive, o Joel tá aqui. Ele tá na live. Ele fez também com balde. Os meus alunos são criativos, meu filho. Ele pegou o balde, ela pegou tipo um caldeirão assim e ela encheu com o Sonex. Sonex é a espuminha, a casca de ovo, aquela espuma mais densa. Tem que ser a mais grossa, não pode ser a fininha. Colocou dentro e ela consegue gravar ali dentro também com menos ambiência. Isso também ajuda. O que você pode fazer? Você pode entrar dentro e aí colocar uma coberta em cima de você pra te ajudar a não ter tanta ambiência. Uma outra coisa que dá pra fazer, dá pra gravar dentro do guarda-roupa sempre. Tá? Dá. Dá, tá? É assim, vai ter um ruidinho? Vai, mas vai ajudar muito. Eu tenho aluno que grava dentro do carro, tá? Eu tenho um aluno que não tem dinheiro pra fazer o tratamento, ele tá gravando dentro do carro. E aí, a cabine intermediária que a gente recomenda, porque dentro do curso a gente tem três cabines. Uma que é essa improvisada, a gente tem uma intermediária que o Jeff ainda tá testando o áudio, que é uma simples. Você faz com compensado USB e faz com sonex dentro e uns painéis de lã de rocha. Ela é simples. Ela vai sair mais ou menos, eu acho que uns 800 reais, tá? Juntando o material que ele gastou pra fazer. E dependendo da tua velocidade, você pode construir ela em três dias, tranquilamente. Manda cortar na marcenaria, monta e faz os testes, tá? Então, no curso, vocês têm três módulos, três tipos de caixas, de cabines que vocês ensinam a construir. Sim. E a gente também faz o tratamento de uma sala. Porque a sala, você também... E ainda é uma opção, ó. Tem um aluno que tá fazendo esse tratamento, você pode tratar uma sala. Pegar um quarto da tua casa e você fazer o tratamento das paredes pra você gravar. Inclusive, pra dublagem, pra determinados tipos de gravação, que você quer um som um pouco mais aberto, sabe? Um pouco menos seco. Sim. Você pode fazer o tratamento da sala. Se não tiver muito barulho onde você mora, é o ideal. Agora, se você tem barulho, se você tem muito ruído externo, muito carro passando, muita vibração, muito cachorro, muito vizinho, martelação, enfim, se você mora perto de algum... É! Aí você precisa de uma cabine avançada, tá? E a cabine avançada... O Jeff, por acaso, fez a nossa. O Jeff disse que não quer fazer nunca mais, porque ela ficou pesada, ela é realmente... A cabine avançada tem paredes duplas, ela é diferenciada realmente. Então, é uma opção um pouco mais cara, que vai demorar um pouco mais pra fazer, mas é a mais indicada quando a pessoa tem muito ruído. Qual foi, Nádia, a sua maior dificuldade para entrar? E qual foi o momento que você se sentiu, assim, mais realizada? Você conseguiu? Qual foi o trabalho que você disse, assim, agora eu estou realizada? Dei um pontapé, uma chave, abriu o caminho. Olha, eu... A maior dificuldade para mim foi me assumir locutora. Eu tinha muito preconceito. Eu era formada, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda. E no nosso curso de publicidade e propaganda, há um preconceito. Não sei se você sabe, né? Cursos de faculdade. Tinha um preconceito com o pessoal de rádio e TV, porque publicidade era VIP, jornalismo era VIP, rádio e TV era Reba. E isso tem até hoje, tá? É normal. E eu tinha um preconceito na minha cabeça. Ah, é onde que eu vou deixar de ser publicitária e vou ser locutora? Nádia Locutora. Cara, o meu primeiro site foi nadia.com.br. Porque eu não admitia colocar locutora do lado do meu nome. Foi muito difícil para mim realmente acreditar na locutora, no potencial que a locutora tinha. E eu vejo pessoas hoje que são jornalistas, que são formadas em rádio e TV, relações públicas, que também têm o mesmo problema. Elas não conseguem admitir ser locutora. Porque elas, na cabeça delas, o locutor está muito associado ao locutor de rádio. É como se fosse uma subclassificação. Exatamente. É tipo, ah, não, mas não tem nem curso, não tem nem faculdade. Ah, imagina que isso daí faz verão. Aí, o que aconteceu comigo? Foi para o mercado, naquela, teimando, né? Ah, vou, mas não vou, vou, mas não vou. Comecei a ganhar, né? Eu comecei a ganhar cachês que o publicitário nunca pagou. Eu comecei a ver que dali vinha dinheiro honesto e dinheiro bom e que a publicidade tratava os locutores muito bem e que o mundo era muito grande, tinha muitas possibilidades. Cara, quando eu comecei a ganhar, porque na época eu comecei com um pouquinho, então, já o meu primeiro trabalho eu fiz por 200 reais. Quando eu ganhei 200 reais num trabalhinho, que eu levei uma hora para gravar, eu falei, porra, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa boa por aí. Não, tem alguma coisa aqui. Uma hora de trabalho, 200 reais, puta merda, quem é que está ganhando isso? Aí, eu comecei a fazer cálculos na minha cabeça. De quantas horas eu precisava trabalhar? Para ganhar X valor. Para ganhar X, aí eu comecei a calcular quanto que ganhava o executivo de uma agência de publicidade. Que, no caso, se eu fosse muito bem sucedida, eu ia ser diretora criativa de uma agência. Eu fui pesquisar os salários. Eu ganhava mais, eu ganhava mais já como locutora iniciante do que um cara que estava já há 20 anos. Diretor criativo. É, exatamente. Aí eu falei, não, cara, eu vou incorporar essa locutora, agora é a hora, bora. E aí botei o Nádia Locutora e nunca mais voltei dos trabalhos que eu fiz até hoje. Um trabalho que eu me orgulho muito e que foi um dos trabalhos que eu ganhei muito mais, que eu ganhei quase 16 mil reais juntando todo o período de veiculação. Gente, foi um esporte de 30 segundos, tá? E aí, como veiculou, eu ganhei quase 15 mil. E isso é muito normal com grandes campanhas. Sim. É uma campanha internacional da rede Marriott para a regra de ouro. Aquela regra de ouro de você tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Então, pelo tema da campanha, é uma coisa que eu acredito muito. Sim. Não é uma coisa de venda, é uma coisa totalmente institucional para motivar os funcionários. Acho que faz a diferença quando você pega algo que você se identifica muito, que você acredita na verdade daquilo, né? É, exatamente. Eu sou muito assim. quando eu gravo coisas que eu acredito e para produtos que eu realmente estou vendo que fazem diferença na vida das pessoas, isso me move mais do que gravar simplesmente uma promoção, um negócio que é só para vender, sabe? Aham. Então, eu gosto muito de gravar coisas que realmente vão transformar a vida das pessoas. Que bacana. É justamente essa a minha dúvida. Eu estou com o site pronto, a logo está pronta, estou treinando direitinho, só que eu não quero colocar no ar porque eu não tenho equipamento e eu tenho medo de me queimar, né? Alguém chegar e fazer uma solicitação, né? E você não tem como atender. Pois é. O que eu faço? Mas você está gravando como? Eu pego... Você lembra do meu tambor, né? Lembro. Eu pego... Olha só. Esse aqui é o tambor. Eu coloquei... É que você fez uma capinha, né? Isso, isso. Eu isolei ele todo, né? Com tecido. E eu entro e falo aqui dentro, tá vendo? Que some um pouco do chiado. Eu tenho feito meus testes ali. Ficaram bem legais. Já estou com vontade de fazer o teste com carro de som. Como eu moro em Brasília, Brasília não tem muito carro de som, né? Só na cidade satélite. Sim. E eu vou fazer um teste agora na cidade satélite. Vou procurar as produtoras e tentar começar com eles. Sim. Porque eu acho que com as aulas do Jeff, no Reaper, ficou muito bom. Eu consegui tirar o máximo os ruídos, né? Sim. Ficou bem legais. Estou achando que vou começar por aí. Minha dica para você é o seguinte. Você pode colocar no ar. Você pode... Se você tiver dois ou três áudios gravados que você acha que você pode oferecer para carro de som e empresas menores, por exemplo, um supermercado local, uma padaria local, um restaurante local, um posto de gasolina local, você faça o teu site, mas você não divulga como publicidade nacional. Você divulga assim, olha, atendo pequenos produtores de Brasília. Você determina isso. Você coloca assim, olha, no momento, atendendo pequenos produtores e carros de som de Brasília. Você não fica jogando isso nas redes sociais, não fica botando isso em Instagram. Faz uma coisa bem local e manda só para esses clientes locais. E é muito bom você já ter o site, é muito bom você já começar a mexer com isso. E vai começar a entrar um dinheiro... Gente, você viu o Alex Egea? O Alex Egea gravou um carro de som para Pernambucanas de 250 reais com computador. Ele não tem nem microfone. Eu achei fera isso, fantástico. Então, ou seja, vamos supor que você feche... Vamos falar por baixo aqui, vamos pegar um valor a menor, porque como você não está em São Paulo, os valores vão ser menores. Vamos supor que você feche 150 com um, que você feche 180 com outro, que você feche 100 com outro, que você feche mais 100, mais 100, e vai assim, de 100 em 100. Cara, se você fizer 10 trabalhos, você faturou mil reais, não é? Vai ser excelente. Então, e você está em Brasília, olha o tanto de carro, de produtorzinho pequeno, de comércio pequeno que tem aí. Faz essa conta, porque com mil reais, daqui a pouco você junta o dinheirinho, compra o microfone melhor, e já investe numa cabine. O negócio é não querer se achar, é ter consciência que o seu áudio ainda não está legal, para a TV nacional, para fazer... Porque esse que é o ponto, a gente tem que ter... A gente tem que... Como é que eu vou dizer? A gente tem que ter desconfiome. Olha, o meu áudio não está o melhor áudio, mas ele está ok. Eu consigo atender carros de som e pequenos comércios na minha cidade. Fechou. E isso você pode conversar com os carros de som mesmo, diretamente. Você fala, cara, eu estou com uma qualidade para carro de som, e eu quero fornecer para você. E é isso. Você não precisa nem procurar produtores, nem procurar, sabe? Estúdios de produção. Porque esses estúdios, eles vão querer áudio de qualidade, eles vão querer áudio gravado no microfone melhor. Mas a minha dica é, faz uma pesquisa. Procura essas empresas de sonorização, sabe? Procura lá, fulano sonorização, que normalmente esses caras fazem bailão, eles fazem iluminação para festa, e eles têm o carro de som. Então esses caras, eles vão saber te dizer, eles vão saber te dizer o valor, eles vão te dizer se tem gente gravando de celular para eles. Entendeu? Porque eles vão falar, não, cara, eu gravo no celular mesmo. Entendeu? Se for assim, você está com áudio ótimo. Né? É. Está passando, está editadinho, está arrumadinho, você se preocupou em limpar. Então isso é muito importante. Eu acho, cara, que é começar. Começar para ir aos pouquinhos com a locução se pagando e indo para cima. Entendeu? Essa é a ideia. Eu queria falar com você uma coisa assim, muito, de certa forma, um pouco delicada, que eu tenho percebido no mercado. E me desanimou um pouco, sabe? Porque a minha intenção é realmente trabalhar com qualidade, é valorizar o meu instrumento de voz, é realmente dar valor tudo isso que eu estou investindo com o seu público, com o equipamento e tal. Mas esses bancos de vozes me desanimam muito, né? Eu sei que é difícil, a gente tem que ter um argumento na hora da negociação, mas eu vou falar para você, eu me senti um pouquinho assim, abatida, quando a gente vê áudio, spots, office, por R$2,50, cara. Tem, sim. Tem muito, né? É, R$2,50, cara, eu sou professora de inglês, e eu ganho bem mais do que isso. Como é que faz um negócio desse? Eu acho muita sacanagem. Bom, olha, Claudine, é assim, a gente sempre vai ter, sempre teve, sempre terá, sempre vai existir isso em qualquer área. Isso não é um problema da locução. Quando você vai no supermercado, você tem lá o sabonete de R$0,50 e você tem o sabonete de R$2,50, o sabonete de R$5, o sabonete de R$10. Então, assim, isso é uma coisa que acontece com qualquer coisa, com qualquer produto. Então, a gente já tem que colocar na nossa cabeça que isso é normal, que isso vai sempre existir e que nós não estamos abertos e não estamos aceitando e nós valorizamos a nossa voz, o nosso trabalho e o nosso projeto a ponto de dizer não para o Mercadão da Voz. Isso não quer dizer que eu vou falar mal, isso não quer dizer que eu vou julgar, porque, olha, eu tenho uma aluna que é a Simone Mariá que falou disso aqui, ela fazia Mercadão da Voz, tá? Quase. e outro dia ela quase voltou para o Mercadão da Voz, ela disse, porque ela estava tendo dificuldades e ela é uma locutora de R$1.000, tá? Ela é uma locutora de R$1.000, ela não é uma locutora de R$2, mas como o cara pagava, ela tem filho pequeno, ela tem as necessidades dela, ela precisa ganhar e o cara pagava mensal para ela um valor X, então o que que acontecia? Ela ia pelo valor mensal, que acabava dando o quê? R$2, R$2,50 por off, pelo tanto que ela trabalhava no dia, ficava sem voz e, ó, com trabalho excelente, tá? Com trabalho excelente. Então, assim, a gente não pode julgar porque a gente não sabe onde o sapato do outro aperta, a gente não sabe a dor do outro, a gente não sabe a necessidade daquele cara que está lá fazendo, colocando a voz dele lá. Às vezes ele está com um filho doente, às vezes ele está com um problema de saúde, enfim. E aí, o que que acontece aqui nesse processo? É exatamente sobre um vídeo que eu postei ontem. A gente tem que agregar valor no nosso serviço e melhorar os nossos argumentos. A gente não pode só reclamar do outro. Não, cara, é o seguinte, olha, tudo bem, se você quiser trabalhar com o mercadão da voz, fica à vontade, mas eu quero te oferecer um diferencial. aquela voz lá está em qualquer lugar, aquela voz lá está em todo tipo de comércio, provavelmente, da tua cidade, das cidades vizinhas. Então, se você quer exclusividade, se você quer qualidade, se você quer realmente agregar valor à tua marca e à tua empresa, você vai querer contratar uma voz com mais exclusividade. Uma voz que não está em todos os lugares e mais, uma voz que não está numa vitrine dessas. Porque uma vitrine dessas, ela leva o teu negócio para baixo. Imagina, aí você dá um exemplo, você pega o concorrente, você fala para o cara assim, o cara é o supermercado, vamos supor que ele é o mercado Freitas. Aí você fala assim, já pensou se o mercado bom preço pegar essa voz para agregar a marca dele? Vai ficar parecendo que ele está leiloando a marca, vai ficar parecendo que ele está falindo, vai ficar parecendo que ele está pedindo esmola, porque ele está associando a marca dele a uma voz de dois reais. Então, isso são argumentos que você pode usar. E aí, você não vai ofender o cliente. Cara, o cliente faz o que ele quiser com a marca dele. Se ele quiser comprar uma voz de dois reais, é problema dele, ele sabe onde o calo dele aperta também, entendeu? Tem cliente que só faz mercado onda voz e tudo bem. E tudo bem. Você tem que olhar para clientes que não fazem. O mercado tem 5.600 municípios para mais, contando, crescendo. vamos supor que você vai pegar no teu estado, você vai pegar uma lista de cidades. Meu, você vai conseguir achar pelo menos 5 empresas em cada cidade, mesmo que a cidade seja pequenininha. Pelo menos 5 clientes que vão pagar mais de 100 reais. Vão, sabe por quê? Sabe como que eu sei disso? Porque a Debs acabou de vender um anúncio para um cara que vai anunciar numa rádio educativa. Ele não vai anunciar, ele vai ser um apoiador. Ela conseguiu fechar 100 reais com ele mensal. Então, olha só. Sabe quantas vezes ela vai falar? Ela vai falar duas vezes. Ou seja, 50 a cada. Ou, 50 é muito melhor que 2 de 50. Olha a diferença de preço. Não é verdade? Então, assim, os clientes pagam, tem muito cliente que paga 100 reais, tem muito cliente que paga 150, 200, 300, 400. Tá na tua mão buscar esses clientes. Porque, ó, Claudine, a gente, o mesmo trabalho que a gente faz para um cliente que paga bem, é o mesmo que a gente faz para um cliente que é bosta. Que paga mal, que não te valoriza, que fala para vocês quer, quer, não quer, tem quem quer. Fechou. É isso aí. E sem criticar ninguém, você não precisa ficar mal com ninguém, você não precisa ficar mal com os mercadão, você não precisa ficar mal com o cliente, e você sai de, ó, você dá um tapa de luva de pelica no cara ainda, você sai fina, agregando valor na tua marca, agregando valor no teu trabalho. E não entra nessa conversa quando o produtor fala para você assim, mas a locutora tal lá de São Paulo fez. Você fala para ele assim, ah, faz com ela então. Exatamente. A resposta tem que ser essa. Olha, desculpa, então, você pode fazer com ela porque eu tenho certeza que ela vai te atender com qualidade. mas antes, você tem que fazer assim, ó, você tem que falar para o cara, e ó, sabe como que eu sei isso? Eu levo uns 10, não, todo dia. Que o cara manda e-mail lá pelo meu site, perguntando assim, ah, e quanto custa? Eu falo, olha, para o interior é tanto, custa assim, custa assado, o cara nunca mais fala comigo. Ele não manda e-mail nem para dar obrigado, ele se sente ofendido. e tudo bem, eu não vou ficar chateada, eu não vou ficar mal do cara não poder, eu não vou obrigar o cara porque aquele cliente não era para mim. Eu tenho que buscar o cliente que é para o meu perfil e isso você tem que ter na tua cabeça. O cliente que compra mercadão da voz não é o cliente para você. Bota isso na tua cabeça e vai pesquisando por cidade. Meu, você vai achar clientes que vão pagar acima de 100 reais. Com certeza. Isso é fato. Vai para cima, bota qualidade. Primeiro, antes de você falar qualquer coisa, agrega valor. Fala para o cliente assim, olha, eu posso fazer um teste sem compromisso. Grava uma frase para o cara no WhatsApp. Olha, vai ficar assim. E olha, a minha locução está natural, a minha locução está assim, a minha locução realmente vende. Eu estou fazendo para o cliente tal, para o cliente tal, está vendendo para caramba, está dando muito resultado. Vai agregando valor em você. Sobe o teu valor, sobe o teu valor, sobe o teu valor, sobe o teu valor, fala que você entrega na hora que ele precisa, que você acorda cedo, que você faz mais. Não, 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 não. A hora que você for falar o teu preço e você edita e você limpa o áudio, entrega o áudio pronto, três versões, não sei o quê. Agregou valor em você. A hora que você falar 200 reais, ele vai achar barato. Entendeu? É esse o ponto. Você tem que agregar, 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 agregar para depois você falar o teu preço. Entendeu? A gente sabe que é um calcanhar de Aquiles do mercado, só que você não tem que ligar. Você tem que ir fazer o teu e procurar clientes que são o teu perfil. Tanto o teu perfil de estilo, quanto o teu perfil de valores. Isso é muito importante você saber. Me diga. Dúvida eu não tenho, quero só acrescentar com a galera. Ai, jura? Quando eu comecei o curso, antes de começar o curso, eu acreditava. A Nádia está ficando louca, não tem como eu ganhar 10 mil, 5 mil, 3 mil. Ela está me mentindo. E a gente veio meio desacreditado na gente. não é desacreditado no que tu passa para a gente. É no que a gente acredita. É desacreditado de tudo. Me procuraram para fazer um trabalho, uma chamada interna local da cidade, até publiquei na nossa comunidade. E eu pensei, e agora? Vou cobrar o que? O que vai ser? Eu pensei, vou. É uma local, um aplicativo que vai rodar interno na empresa para novos clientes. eu disse, olha, 300 reais, assim, assim, fechado, pode ir, vamos fazer. Eu disse, não, será? É o meu primeiro trabalho com valor alto em gravação, sabe? Jura? Primeiro trabalho, sim. É. Jura? Você cobrava quanto antes, Ismael? Média? 50, 30. Jura? É. Cara, então aumentou tipo em 8 vezes o valor. 8, 10 vezes. Porra, de cerimonialista já consegui mais, mas digamos, é fora, foi há um ano atrás, não foi uma coisa assim, que venho trabalhando e ganhando isso, mas é muito gratificante, quando tu escuta da pessoa, não, teu trabalho vale, vou te pagar, e aí tu começa a voar e querer mais e mais. Ah, Ismael, parabéns, cara, tô muito feliz por você. Obrigado. Que bom isso, que bom ouvir isso, que bom ouvir que você tá realmente se reposicionando, cobrando, e que os clientes estão pagando. Isso é muito legal. Sim, sim. É muito bom. Eu tô meio parado agora, porque voltou a faculdade, voltou meu trabalho em horário normal, então tá meio puxado, mas na estrada de casa de São Vendelino até meu trabalho, que dá uns 24 quilômetros, o treino de trava-língua aí. E aquecimento vai pegando. O bispo de Constantinopla diz como se... Puta a minha. É, só vai. Eu acho que quem paga do meu lado, esse cara deve ser louco, todo dia ele fala sozinho. Não, eu é todo dia. Se eu sair de carro na rua e eu parar no sinal, alguém parar do meu lado, é todo dia alguém me chama de louca. Ai, que louca! Tu acredita que... E ainda vou assim, no volante. É essa, que bom, esse é o espírito. E muito obrigada por você compartilhar e que você receba muitos 300 reais, 500 reais, 600 reais. E que seja daí pra cima e que você realmente consiga se reposicionar. De verdade. É gratificante. Pra quem tá começando o curso agora ou vai adquirir, aí vale a pena. Vale muito a pena. A cabeça da gente começa a voar. Não fica só no... Porque eu costumava trabalhar só na minha região, né? Eu vou ter que trabalhar na minha região, não tem condições de trabalhar fora. Aí vem o curso, mas por que que tu não tem condições? O que que é que não... É, então, o que que te limita, né? Ó, sabe o que é melhor? O melhor de tudo é ver vocês passarem a acreditar. É. Isso é o melhor. É ver a mudança de cabeça, de pensamento. É você acreditar que você pode atender o Nordeste, atender o Norte, atender o Centro-Oeste e que você consegue e que você tem qualidade pra isso. Tanto local quanto de áudio. Muito bom. É muito bom ouvir esses resultados. É muito bom saber disso. É muito bom saber que o 1008 tá fazendo diferença na vida de vocês. Um beijo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.